Na floresta atual, na situação, é cuidado, né? Cuidado com recursos naturais. Vamos dizer que a floresta em si, a comunidade em si, é o mecanismo que o projeto, que uma comunidade precisa ser implantada e pensada com uma estratégia de preservar, né? Preservar os nascentes, os rios, não só quanto o rio, né? Que a bacia Amazônia é muito grande, né? Que vai vários fluentes do rio no estado norte do país, que é o Brasil, no Acre. Minha população precisa de um projeto social, porque há muitos problemas dentro da comunidade, né? Quais são os problemas? Os problemas são água. Porque como não tem um projeto que executa, que ajuda no projeto comunitário, Por exemplo, as crianças, muitas crianças ficam doentes, né? Por contaminação, né? Contaminação de quê? De minério, de garimpo, que vem de outras fronteiras, né? No território peruano, né? Que explora madeira, né? Explora garimpo. Toda água que vem, vem poluído de mercúrio. Não tem mais água limpa, você não pode ter, eu acho que, vamos dizer que já, assim, 80% de água, né? Do rio, é poluída. Como é que você, né? A população indígena, que não tem uma estrutura, né? Que ajuda um projeto nesse básico de cuidado do meio ambiente, É um projeto que realmente precisa pensar, né? Que, quais maneiras de ajudar, né? Ajudar não só os povos indígenas que vivem tradicionalmente nas suas comunidades, Mas ajudar a preservar, né? Eu acho que é importante que o mundo, o Brasil, o estado de Santa Catarina, Fazer o mesmo, né? Com todos, com todos os rios, né? Eu acho que é isso, né? A situação é precária, porque há muitas mudanças também ao longo do tempo, né? Vamos, no década de 80, 70, a água ainda dava, E a pessoal, minha família ainda cozinhava com essa água. Hoje, não se pode cozinhar mais, né? Você pode usar por banho, para outras coisas, mas... Então, vamos lá, 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 Obrigado.